Quando a noite cai, a Praça da Cidade fica lotada. Luzes, cores e uma decoração toda especial estão atraindo milhares de pessoas para Santa Tereza, na região serrana do estado. A nossa primeira parada aqui em Santa Tereza é na Praça Augusto Rusk. Como vocês podem ver, está toda iluminada, bonita demais. O clima natalino por aqui está no coração de todo mundo. Sempre essa época é esperada, é bonita, mas esse ano acho que está mais bonita. A decoração encanta também as crianças. Todo mundo aqui já sente um espírito natalino, como se fala, né? Outro cantinho todo especial aqui na cidade é a Rua de Lazer, que se enfeitou toda para receber capixabas e turistas para aproveitar esse clima de Natal. A rua, famosa por seus bares e restaurantes, foi revitalizada e ganhou ares de vila italiana. Procuramos fazer uma programação específica para o que nós chamamos do Natal, o Pio Italiano del Brasília, quer dizer, o Natal mais italiano do Brasil. Todos os pontos turísticos de Santa Tereza estão enfeitados, o jardim e demais ruas da cidade. A cidade é agradabilíssima, não só com o tempo, mas também com a acolhência, com o acolhimento das pessoas e a gastronomia, que não poderíamos deixar de falar da gastronomia de Santa Tereza. A Rua de Lazer também ganhou uma árvore toda feita em crochê por voluntários da Pestalozzi da cidade. Foram mais ou menos umas 20 pessoas que nos ajudaram a fazer o crochê da árvore. Demorou quanto tempo para ela ficar pronta? Nós começamos a fazer os quadradinhos em agosto. Além dos visitantes, quem também ganha com a beleza da cidade é o comércio. Os proprietários, os moradores se uniram aqui para deixar a cidade mais bonita e o resultado é esse, né? Mais gente na rua, mais movimento. E quem foi aproveitar as belezas da cidade, claro, aprovou. Está maravilhoso aqui a cidade, está um movimento legal de turista, a cidade está chamando mais atenção agora. Inclusive porque ela está bem diferente do que é o normal, né? E aí E aí E aí Obrigado.